Apaziado, tô vendo que tá vindo um cara lá na frente, mano. Vou fingir aqui que eu tô amarrando o tênis, tá ligado? Vamos soltar esse dinheirinho. Fica aqui na moto agora, vamos ver o que esse cara vai fazer. Vai ser honesto ou não? Ô, irmãozão, falei com você? Viu? Eu tava passando aqui agora, e eu tava com dinheiro aqui no bolso. Foi amarrar o tênis, não sei se caiu, vi que você tava com o negócio da mão. Você achou alguma coisa aqui? Não, meu celular tava no bolso. Seu celular, certeza, mano? Certeza, eu não vi caindo nada, não. Você não viu nem o dinheiro cair aqui? Porque eu tava aqui agora indo pra moto, eu parei pra amarrar o tênis. Se eu tivesse achado uma loja, eu tinha te dado, mas eu tava com o celular no bolso. Você tava com o celular, você tem certeza mesmo? Certeza. Pô, porque eu tava... Não, porque eu tava aqui agora, entendeu? E eu vi que você passou, e vi na hora que eu dei falta do dinheiro, mano. Não, era meu celular, meu celular tava no bolso. Pô, mano, tô achando que cê viu, hein, véi. Não, não vi nada, não. Tô achando que cê viu, hein, mano. Se eu tivesse pegado, ia te devolver. Tô achando que cê viu, porque foi bem na hora, véi. Que eu amarrei o tênis, eu conferi um minuto antes o dinheiro tava no meu bolso. Você tá achando que eu sou o quê, cara? Vim aqui, tava passando caminhada, minha mãe tava no hospital. Não, mas como assim, véi? Porque tipo assim, o dinheiro, mano, tava aqui, véi. Eu tenho certeza que eu derrubei mais ou menos aqui. Não, você deve ter perdido outro carro, porque aqui não caiu. Vou te falar, mano, eu tenho quase certeza que cê pegou, véi. Não peguei. Tenho certeza que cê pegou. Pô, tava aqui agora, o dinheiro caiu. Não, cê tava com outra coisa na mão, mano. Aqui, ó, tem nada no meu bolso. Cê colocou outra coisa no bolso, véi. Tô falando sério, não tem nada. Cê colocou outra coisa no bolso. Não, cê tá mentindo, mano. Não tem nada no bolso. Manda real, manda real. Não, cê viu, cê viu. Eu perdi o dinheiro aqui agora, pô. Tenho certeza. Tenho certeza porque eu saquei ali, ó. Saquei ali no caixa eletrônico que tem ali pra frente. Não peguei, sério mesmo. Não peguei. Cê pegou, mano. Tô falando sério. Se tivesse pegado, cara, eu ia te devolver. Tava falando do celular aqui, inclusive cê viu. Celular na mão. Como que sim, véi? Celular na mão, pô. Pô, tenho certeza que cê pegou, mano, ó. Agora é o seguinte, se fosse eu devolvi, mano. E se não devolver, vai fazer o quê? Se fosse eu devolvi, mano. Não, não, ó. Eu tenho quase certeza que cê pegou, mano. Você nem me conhece e tá falando que eu peguei. Eu não te conheço, mas... Mas, mano, eu perdi o dinheiro aqui agora e só você passou aqui. Cara, eu já falei que eu tô falando do celular aqui. Entendeu? Passou a família aqui, mas a família passou, mano. Então. Depois que eu dei falta do dinheiro, véi. Já falei pra cê. Cê não me conhece, tá falando que eu peguei dinheiro seu. E aí, qual que é? Ué, mano, cê não vai devolver? Eu acho que eu sei que cê pegou, hein, mano. Porque eu já tenho quase certeza que cê pegou. Dá pra ver na sua cara, mano. É, então tô, então. Dá pra ver na sua cara aí, ó. Aí, é bom mesmo, porque senão ia mostrar lá pra polícia, ó. Puxa Maria, mano. Galera do céu. Mano, cês viu o jeito que é? Cara, mano, viu que derrubou o dinheiro e pegou o dinheiro, tá ligado? E não quis nem saber, mano. Ele tava desbaratinando grandão, tava quietinho. Como se nada tivesse acontecido, né? O que eu acho coisa mais feia do mundo. Porque, mano, sério, se você acha um dinheiro assim na rua, galera, você tem que devolver, mano. Esse é o legítimo teste de honestidade. Acho que o cara, só porque eu vi que eu tava com essa moto aqui, o CB1000zona, tá ligado? O cara fazendo isso, mano. Vê se tem cabimento um bagulho desse. Mas é isso, né? Vamos pegar, vamos ficar mais um pouco aqui. Vamos ver se a gente encontra mais alguém pra testar a honestidade. Tinha passado uma família bem na hora. Família não circuitou com o dinheiro. O que vê que é uma família humilde, que é uma família honesta. Agora esse cara aí, mano, não era honesto, não. Não era honesto, não, tá ligado? O cara pegou o dinheiro. Vamos esperar aqui. Vamos fingir que a gente tá aqui esperando alguma coisa. Passar alguém, mano. Esse dinheiro vai pro chão. Vamos ver. Enquanto isso, já deixa o like e se inscreve no canal se você quiser que eu trago mais testes de honestidade aqui. Galera, tá vindo um cara, mano, de camisa social e tudo mais. Esse é o tipo de pessoa certa pra testar. Fingir que eu tô dando ligação. Amor, não. Tô chegando em casa, amor. Tô chegando em casa. Já saquei o dinheiro pra mudar de casa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu saquei o dinheiro agora, amor. Não. Já tô indo aí. Tô montando na moto. Tô montando na moto e tô indo, tá? Só um pouquinho. Viu? Ô, amigão. Viu? Um minuto. Eu tava aqui agora, velho. E... Eu perdi um dinheiro por aqui, cara. É mesmo? E eu vi que você tava passando aqui... Você viu bem aqui assim ou não? Eu não vi, mas... Hã? Não, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Se eu achar, eu te dou. Se eu achar, você me dá? Eu dou. Pô, você não tem vergonha não, velho? Ué, por que não, velho? Porque tá na tua cara que você achou o dinheiro que eu acabei de perder aqui, mano? É, você vai me acusando. Como que eu vou te acusar? Porque só você tava passando aqui. Ué, mas todo mundo que passa aqui, velho... Cara, eu tava no telefone. Na hora que eu bati a mão no bolso, o dinheiro não tava mais aqui. Vixe, mas passa 500 pessoas aqui... Não passou ninguém na hora que eu dei falta do dinheiro, velho. Mas faz quanto tempo que você tá aqui? Pô, irmão, qual que é a tua, velho? Ué, velho? Tu pegou esse dinheiro, mano. Você acha que eu ia fazer isso? Tu pegou esse dinheiro, mano. Se você soubesse quem quer o dinheiro, eu devolvia. Se você soubesse, será que você ia devolver mesmo? Devolvia. Você ia ser honesto pra devolver? Seria honesto pra devolver. Seria honesto? Nada. Tá na tua cara que você pegou esse dinheiro, velho. É, rapaz. Tá me tirando. Não tô te tirando, não. Você tá no mesmo lugar aqui. Eu tava aqui, ó, falando com a minha esposa aqui no telefone. E o dinheiro caiu por aqui, mano. Tenho certeza disso. E só você passou, velho. Tô louco, rapaz. Mãe ali, ó, tem barraquinha. Devolve o dinheiro, velho. Tá com você. Não tá, velho. Você pegou esse dinheiro. Não tá, mano. Você pegou esse dinheiro pra comer McDonald's. Tá na tua cara, velho. Tá comer eu gosto, mas não... Tá na tua cara. McDonald's Pizza, velho. Então devolve, mano. Não tô, velho. Devolve pra ficar mais bonito pro seu lado. Não tô, irmão. Você pegou esse dinheiro... Não, você achar nada. Você pegou esse dinheiro, mano. Por que não? Você pegou esse dinheiro. Eu tava aqui, ó. Tava aqui. O dinheiro não tem como ter sumido. Porque eu tô aqui encostado na moto aqui, esperando aqui. Então você perdeu a hora que você tava na moto, então. Não perdi na moto. Eu saquei e vim a pé. Oh louco. Deixei a moto aqui. Eu tenho certeza que você sabe onde que tá esse dinheiro. Não, você não vai sair daqui sem me devolver, velho. Tá com você. Eu tenho certeza que tá com você. Como que não tá, velho? Só você tava passando aqui. Não tô. Passei aqui, mas não tinha nada. Pô, mano. Você tá me tirando, velho. Você tá me roubando, mano. Isso aí é roubo, velho. Lógico que não. Você tá roubando. Você viu o dinheiro cair aqui, você não vai devolver? Ué, mas que hora? Eu não vi. Você tem prova que eu... Eu tenho prova. Eu vou chamar a polícia pra você, velho. Que prova que você tem? Vou chamar a polícia. Que prova que você tem? Porque você tava passando a hora que eu perdi dinheiro. E qual que é a sua prova? A prova? A prova é que você tá com esse dinheiro no bolso, velho. Ué, e como... Quer me revistar? Eu vou ligar pra polícia pra te revistar, mano. Eu vou ligar pra polícia. Quer que eu ligue pra polícia? Mas você vai falar o quê? Vou ligar pra polícia. Tem problema? Tem problema ligar pra polícia? Mas por que não resolve nós, então? Porque você tá falando que não tá com dinheiro, mas eu tenho quase certeza que você tá. Entendeu? E eu tenho prova. Pega essa bosta. Olha lá. Dinheiro no chão é achado. Você ia se ferrar, entendeu? Porque tá te gravando lá, ó. Ladrãozinho. Aí, rapaziada. Vocês tá vendo, né, mano? Tá vendo, né? Do jeito que é, mano. Mais um. Mais um, mano. Coisa tá feia aqui em Londrina. O bagulho tá nojento, mano. Os caras tá roubando mesmo. Não tá nem aí. Bom, deixa na sua opinião aí, mano. Nos comentários, tá ligado? Enquanto isso, já vai se inscrevendo também, mano. Rumo a 13 milhões de inscritos. E, mano, será que tem pessoa honesta aqui nessa cidade, mano? Porque até agora, quem passou aqui, mano, pegou o dinheiro. E isso, mano, é muito feio, galera. Muito feio mesmo, mano. Galera, tá vindo um cara ali, mano. Vindo um cara ali. Vai fazer o seguinte, mano. Amarrar o tênis, né? Amarrar o tênis. Vamos amarrado. Vamos indo nessa, vamos pra moto. Tem certeza? Acho que não é não, mano. Foi, foi seu. Não, esse dinheiro acho que não é meu, não. Se for amarrar o tênis, tá vendo o chão. É seu. Tem certeza mesmo? Não sou. É seu. Eu até vou dar pra cá na foto e tal. Por que que você não pegou pra você? É porque não é meu, né, cara? Tem dia sim. Mas o cara falou um dia pra mim que achado não é roubado? Não, mas eu não sou ladrão. Eu vi caindo de você e isso não é achar. Isso é roubar. Isso é roubar? Pô, mano. Que isso, mano? Não, isso é roubar. Isso não é meu. Esse dinheiro é meu mesmo, velho. Caramba. Tu é um cara honesto, hein, velho. Obrigado mesmo, mano. Caramba. Valeu. Uma entrada praticamente, no amor dessa. É quase a entrada, né? Quase a entrada já. Qual moto que é? Essa aí é a CB1000. Vou dar uma ligadinha aqui pra você ouvir o ronco. Mas, vem. Obrigado mesmo, velho. Valeu mesmo. Vem aí, ó. Tô filmando lá, ó. Era pra testar sua fé. Tô louco. Valeu, meu querido. E, mano, Deus vai te retribuir em dobro. Obrigado mesmo, mano. Valeu, meu querido. Valeu, hein, mano. Aí, rapaziada. Você está vendo, mano, como que tem pessoa que é honesta? Tem pessoa que não é, mano. Mas esse cara aí, ó, honesto, devolver o dinheiro, merece o nosso like, não é mesmo? É, rapaziada. Tiramos nossas conclusões aí de hoje, né, mano. Vocês viram que teve dois caras que foram desonestos, dois caras que pegaram dinheiro, mano. E eles, tipo assim, quis botar banca ainda pra cima de mim, o que eu achei bem paia, né, mano. Tipo, pra quê querer botar banca? Tipo assim, se você, mano, já tá querendo passar a perna dos outros, já pegou o dinheiro ali, escondido, a pessoa tá te perguntando, tá desconfiado que foi você, mano, já devolve, né, vai passar vergonha pra quê? É no crédito ou no débito essa vergonha que esses caras quis passar? Enquanto o último, foi bem honesto, foi bem gente boa, ele pegou e devolveu o dinheiro, ele viu que o dinheiro tava no chão, ele já veio me devolver, não teve conversa. E aí que a gente vê, né, mano, a diferença hoje em dia de pessoas que roubam e pessoas que não roubam. Às vezes o dinheiro tá ali no chão, beleza. Igual o cara falou, o dinheiro achado não é roubado. Eu já discordo, não é verdade? Eu já discordo. Se a gente tá assim, por exemplo, num lugar deserto, você tá no meio da estrada e tem cinquentão caído ali, é uma coisa, você vai entregar ele pra quem? Mas, mano, o dinheiro tava no chão. O cara acabou de te perguntar, ô, você viu um dinheiro caído aqui? Mano, você tem que devolver. Seja um dinheiro, seja um celular, seja qualquer outra coisa, galera. Seja qualquer outra coisa, você tem que pegar e devolver. Tem que ser honesto nessa parte. Se vocês não concordam comigo, deixa aqui nos comentários. Se vocês concordam, deixa aqui também. Já vai deixando o dedo no botão do like que ajuda a gente demais e vai mostrar pra mim que vocês querem que eu trago mais testes de honestidade. Bom, me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui em cima, ando publicando muita coisa por lá. E, bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. O streaming é nóis. Valeu e fui!